O espaço cultural do STJ promoveu o lançamento do livro que enaltece o papel do ministro Rogério Schietti Cruz no aperfeiçoamento da justiça criminal. O livro Homenagem ao Ministro Rogério Schietti, 10 anos de STJ, reúne mais de 60 artigos produzidos por 74 coautores da área do direito penal e processual penal. Entre os participantes estão a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a ministra Assuzete Magalhães, além dos ministros Sebastião Reis Júnior, Moura Ribeiro e Ribeiro Dantas. Compartilho da bancada da terceira sessão e sei da importância que é ter um ministro da qualidade do Schietti e do compromisso do Schietti funcionando para prestar a melhor jurisdição possível para as pessoas. A ideia de organizar uma obra em homenagem ao ministro surgiu em reconhecimento ao desempenho de Rogério Schietti na produção de precedentes para o aperfeiçoamento do sistema da justiça criminal do país. De acordo com os três organizadores do livro, os textos abordam as mudanças pelas quais a jurisprudência do STJ passou na última década relacionados à defesa dos direitos fundamentais de investigados, de réus e presos. A qualidade dos artigos é imensa, é enorme. As pessoas realmente se dedicaram em estabelecer um diálogo com a jurisprudência que foi impactada pela presença do ministro Schietti. Então, ele tem votos e decisões que são paradigmáticos. A questão do reconhecimento de pessoas, a questão da invasão de domicílio, busca pessoal, atribuição das guardas municipais. São temas relevantíssimos, que tiveram uma transformação com os julgados da sexta turma e da terceira sessão do STJ com os julgados da relatória do ministro Schietti. Ele conseguiu que a identificação dos presos, que era feita de uma maneira questionável, e ele conseguiu, dentro do pronunciamento da manifestação dele aqui no STJ, ele conseguiu, inclusive, que o próprio Conselho Nacional de Justiça estabelecesse um formato de como deve ser feita a identificação no caso da apreensão. Além do homenageado e dos organizadores do livro, participaram da mesa do evento a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O Supremo Tribunal Federal foi representado pelos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, além do ministro aposentado Carlos Aires Brito. Diante de um auditório lotado, com autoridades, colegas e família, o ministro Rogério Schietti Cruz citou a oração do tempo, de Caetano Veloso, ao lembrar sua trajetória de uma década no STJ e para afirmar que o tempo transformou em realidade o sonho dele de combater injustiças. Após fazer uma retrospectiva da carreira, com passagem pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público do Distrito Federal, Rogério Schietti destacou que não é possível se acomodar com um sistema de justiça que não esteja a serviço do bem comum, que não esteja voltado para melhorar a vida. Nós, como julgadores de um tribunal com a importância do STJ, temos uma responsabilidade muito grande. Então, para mim, é um motivo de muita alegria ter passado dez anos, juntamente com meus colegas de turma, de sessão, do tribunal, avançando na construção de um direito, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, com maior humanidade, com maior racionalidade. E esse é o nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto